Rapaz e Senhor amado, seja muito bem-vindo aqui ao canal No Alvo, você sempre é e sempre será muito bem-vindo aqui. Antes de irmos para esse vídeo abençoadíssimo com o pastor Cláudio Duarte, eu quero falar para você que o nosso canal está no WhatsApp também. Então você que não sabe e não sabia dessa novidade, o link está aí fixado no primeiro comentário e também na descrição, no mostrar mais desse vídeo aqui. Então é só ir lá seguir a gente, você vai receber em primeira mão as notificações dos vídeos novos aqui. Para você também que está passando por problemas no casamento, eu tenho um curso que está sendo colocado de graça para você aqui na plataforma, no YouTube. São seis vídeos falando sobre os doze motivos que mais causam separação e como resolver esses problemas. Então já falamos sobre dois e todo vídeo nós vamos estar falando sobre dois motivos. Eu tenho certeza que vai mudar a história do seu casamento, então clica aí no playlist, salva, vai lá também no WhatsApp e já segue a gente para receber as novidades, tá bom? Amados, vamos então para esse vídeo que eu tenho certeza que vai abençoar muito e transformar a sua vida. Fique de olho então nesse vídeo até o final e no final não se esqueça, compartilhe, comente, se inscreva, porque isso vai mudar a vida de outras pessoas também e você ajuda a gente a alcançar mais vidas. Deus te abençoe, forte abraço e bora para o vídeo. Eu preciso agora, primeiro eu quero agradecer a esse Ministério tão abençoado, que é o Ministério da Assembleia de Deus de Campinas. Quero agradecer a pessoa do Bispo Ites, a confiança, né, que me concede poder estar aqui. Meu amigo Biramar, que me fez o convite. Mas eu queria refletir com vocês. Eu sei que você já ouviu muita coisa boa. Eu sei que está calor. Eu sei que talvez seja um pouquinho desconfortável, mas é muito importante o que eu tenho a falar com vocês nesta tarde. Nós vamos começar usando um texto bíblico de Marcos 16, 15. Marcos, repete para mim Marcos, 16, 15. Não precisa mais falar o Marcos, só fala 16, 15. De novo, 16, 15. De novo, 16, 15. De novo, 16, 15. É isso aí, só para você não esquecer. O que está escrito nesse texto? E de por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda. Ide por todo, pregai o Evangelho a toda. Preste atenção agora. Quando ouvimos essa palavra, às vezes imaginamos a vida de um missionário. Um missionário transcultural. O missionário que vai deixar sua casa vai para outro país, vai para outro estado, vai para uma junta de missões, vai ser treinado e falar outro idioma, aprender a lidar com outras culturas, outra gastronomia. Mas o que Deus colocou no meu coração nesta tarde é muito simples. É para mostrar para você que quando a Bíblia diz, ide por todo o mundo, ela está descrevendo que cada um de nós temos o nosso. Aqui cada um de nós somos representantes de um mundo. O meu mundo não é o mesmo do seu. Os meus vizinhos não são os seus. A minha família não é a sua. Os meus familiares, amigos, eles não são os seus. E provavelmente cada um aqui, talvez tenha alguns aqui que são irmãos, tem o parentesco. Mas mesmo esses que tem, talvez tenha no seu mundo a mesma família, mas não tem no seu mundo os mesmos amigos. Minha proposta é mostrar hoje a você que quando você sair daqui, você volta para o seu mundo. E o que você vai fazer lá? Quando recebemos essa informação, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, o que a Bíblia está dizendo é, vá para seu mundo, para mudá-lo. preste atenção. Pedro morava em Cafarnaum. Filipe, Bethsaida. Os discípulos também viviam cada um em seu mundo. Mateus era cobrador de impostos. cada um de nós carregamos o nosso mundo em nós. E com eles nossos traumas, perdas, nossas crises, tantas coisas que podem tentar nos impedir de cumprirmos a nossa missão. Mas antes de começar a expor aqueles que mudaram o seu mundo, eu preciso te dizer duas coisas. A primeira é que estão procurando algumas pessoas. Tem duas pessoas que estão buscando pessoas. A primeira descrição é quando Jesus está conversando com a Samaritana e eu já vou falar dela. E Jesus diz para ela que Deus está buscando tais pessoas que assim o adorem. Eu poderia talvez dizer a vocês que talvez você foi treinado a buscar a Deus e esse é um modelo. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso? Mas cá convenhamos. A busca pode ser um pouco cansativa e ela não é o único modelo. Pastor, que outro modelo tem? O modelo que Jesus explicou para a Samaritana. Deus está buscando verdadeiros? Então você pode escolher buscar a Deus ou viver como alguém que Deus está buscando. A decisão é sua. Mas eu queria lembrar vocês que também tem outra pessoa buscando. Porque o diabo vosso adversário anda bramando como um leão buscando a quem possa. Já ouviu isso? O diabo anda buscando quem possa. Bom, se ele está buscando quem possa é porque tem um grupo que ele não não pode. Quando a Bíblia diz isso compara o diabo com um leão. O vosso adversário anda bramando como um leão buscando a quem possa. vamos olhar um pouquinho para o mundo animal e vamos tentar entender qual é o critério que o leão usa para abater uma presa. E vamos entender que se nós tivermos características desta presa nós nos tornamos alguém que o diabo anda buscando. Vamos usar os búfalos como referência. que critério que critério o leão usa para escolher ou selecionar um búfalo ele precisa estar fraco às vezes com a velhice ele precisa da inexperiência da juventude os jovens os recém-nascidos ele precisa dos feridos e ele precisa dos solitários o leão sempre procura fraco inexperiente me ajude aí feridos e solitários repita comigo fracos inexperientes hã? bom fracos inexperientes feridos e solitários se você está fraco não é experiente se você está ferido e se você anda sozinho você é uma presa que o diabo escolheu e aí ele pode paralisar você como a minha palavra é a última já já você está voltando para onde? não, não usa o texto está voltando para onde? para o seu mundo e preste atenção eu não vou mudar seu mundo quem vai mudar é você ou não vou usar dois textos rapidinho que a minha proposta é essa é levar você a mudar o seu ambiente Jesus tem doze discípulos sim ou não? gente boa e apta para evangelizar sim ou não? pois é mas não dá para evangelizar todo mundo porque tem mundo que eles não pertencem tem mundo que eles não fazem parte não é o mundo deles então eu vou usar dois exemplos com vocês Jesus quer mudar Samaria a terra dos samaritanos ele tem discípulos sim ou não? eles estão qualificados para mudar Samaria? não eles não estão eles estão aptos para mudar Jerusalém? eles estão aptos para falar para os judeus? então Jesus vai arrumar uma missionária ele vai atrás de alguém que pertence àquele mundo porque quando Jesus quer mudar o mundo ele salva alguém daquele mundo e mantém essa pessoa neste mundo para transformá-lo mas saiba de uma coisa antes de você mudar seu mundo o evangelho de Cristo precisa mudar você você quer que o evangelho mude seus pais o seu evangelho não mudou nem você você quer que o evangelho mude seus amigos não mudou nem você então preste atenção Jesus vai entrar em território samaritano sim ou não? sim para escolher alguém para transformar Samaria e o que é que quando você hoje vamos pegar aqui a turma dos conectados se você hoje quisesse promover seu negócio seu produto sua marca que tipo de pessoas você procuraria para te ajudar? mas me fala além da capacitação eu vou usar uma coisa que está em alta repita comigo os influencers é as pessoas que são famosas são com Jesus quer levar o evangelho para Samaria então ele vai pegar uma mulher famosa depois você lê está lá em Marcos capítulo não João capítulo 4 eu gosto desse texto que é quando o senhor né os judeus entenderam que Jesus batizava mais discípulos que João verso 1 do capítulo 4 ora ainda que Jesus mesmo não batizava mas sim os seus discípulos saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia e era necessário passar por Samaria foi ter em Samaria numa cidade chamada Sicar junto ao herdado que Jacó havia dado para o seu filho José estava ali a fonte de Jacó Jesus cansado do caminho assentou-se junto à fonte e era quase meio dia a hora sexta e os discípulos tinham ido à cidade comprar comida fala os discípulos tinham ido à cidade comprar comida e veio uma mulher de Samaria tirar água Jesus disse dava-me de beber e ela disse como tudo cedo judeu me pede beber a mim que sou mulher samaritana abre parênteses porque os judeus não se comunicam com o samaritano fecha o parênteses e bota uma pontuação Jesus disse mulher se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz tu é que me pediria e eu te daria da água viva ela falou o poço é fundo o senhor não tem com o que tirar Jesus falou então faz o seguinte vai lá e chama o seu marido ela falou não tem marido ele disse bem de certo só ela já teve cinco maridos que tu tens agora não é teu preste atenção em mim aqui agora se tinha uma mulher famosa em Samaria era essa dona pensa em uma mulher para gostar de homem ô dona bagunçada um homem dois homens três homens quatro homens cinco homens mas ela era famosa sim ou não? sim ou não? isso o que Jesus quer é alguém popular a vida dela é torta sim ou não? mas Jesus tem problema com vida torta? não ele tem problema com gente que não quer mudar de vida porque tem gente que gosta de mudar de igreja ao invés de mudar de vida você não foi chamado para mudar de igreja você foi chamado para mudar de vida entendeu? então aprenda uma coisa a mulher é famosa sim ou não? alguém chamaria ela para a sua equipe? não mas Jesus chamou deixa eu falar uma coisa para você jovens olha para mim aqui eu estou hoje eu uso uma expressão que na minha época não tinha mimimi nós estamos com um pessoalzinho muito fraquinho qualquer coisinha se borrece qualquer coisinha escorta pulso escuta espera aí espera aí eu não estou descriminalizando ou criminalizando a dor não eu estou dizendo que você vive ao lado de alguém que é poderoso para te curar se alguém te feriu Jesus te cura mas suas dores não podem te tornar improdutivo ah pastor porque minha mãe ah porque meu pai ah pastor meu namorado me abandonou ah vai perturbar outro não aqui não grita não eu estou com pouco tempo aqui até porque eu ainda vou embora agora mesmo eu saí de manhã de gramado passei para Porto Alegre passei para São Paulo vim para Goiânia ainda durmo em São Paulo na hora que eu estou acordando eu não sei nem onde eu estou esse dia eu cheguei eu estou pregando tanto que esse dia eu cheguei em casa eu olhei para minha mulher e falei abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5 ela falou Cláudio você está em casa eu falei então vamos só cantar um hino para acabar o culto então preste atenção em mim Jesus queria mudar a Samaria sim ou não e ele levou para a Samaria seus discípulos mandou o discípulo comprar comida lá no centro de Samaria e os discípulos foram e a Samaritana veio pegar água aí Jesus começa a falar com ela começa a conversar com ela ela vai gostando da conversa Jesus fala eu sei quem a senhora é dona todo mundo pega a senhora a senhora é bagunçada ela falou nossa eu vejo que o senhor é profeta ele falou é isso aí ela falou mas eu estou confusa se o senhor é Messias ou é o Messias segundo o padrão das pessoas a última coisa que o senhor faria é se encontrar com alguém com esse estilo de vida Deus não está preocupado com o que você fazia e nem com o que você faz ele está interessado no que você quer fazer ele pode entrar na sua vida hoje não interessa o que a sua família pensa de você não interessa o que o seu mundo pensa de você porque a hora que ele entrar em você e mandar você de volta para o seu mundo com ele dentro de você seu mundo muda de repente sabe o que acontece? aquela mulher deixa o cântaro para trás e sai correndo para a Samaria quem é que estava em Samaria fazendo compra? me ajuda aí gente quem é que estava em Samaria? o discípulo a patotinha de Jesus eles vêm trazendo nas compras vem quantas pessoas eles evangelizaram? quantas? nenhuma era o evangelista sim ou não? mas evangelizaram em Samaria? porque Samaria não é o mundo dele ninguém vai mudar seu mundo a não ser você Samaria Samaria não era o mundo dos discípulos então os discípulos não tem obrigação de mudar o mundo dele como é que é seu nome cara? hã? João Vito a responsabilidade de mudar seu mundo João Vito é sua não é minha você tem que sair daqui hoje cheio do Espírito Santo cheio do mover de Deus você consegue entender? cada um de nós somos o mundo a mulher deixou o cântaro e correu para a cidade e o que que ela falou quando chegou lá falou gente oi rapaziada achei um homem pensa os caras de Samaria mais um dona vai gostar de homem assim lá longe? ela falou não eu acho que eu achei o Messias o homem até então ela tinha quantos homens? quantos? Jesus é é qual o homem? ele é o ele é o sétimo é o homem perfeito ele é o homem que não quer o corpo dela que é a sua alma ele é o homem que não quer envergonhá-la quer enaltecê-la você consegue entender? ô adolescente jovem sei lá quem você é você chegar aqui você deve ter um montão de trauma ah porque me abusaram porque fizeram isso e passaram a mão em mim e fizeram isso sim estou cansado vou falar uma coisa para você você conhece o Deus que você resolveu viver ao lado dele? ele não é qualquer um não meu irmão ele é o todo poderoso sabe por que que sua família não valoriza você? muitas vezes porque não sabe quem você é em Deus sem Deus ela já sabe agora em Deus está na hora dela descobrir é assim que funciona a mulher vai para a Samaria e diz para os homens o que? eu encontrei ô Messias alguém deve ter falado ô dona vê se o Messias ia andar com um tipo de gente igual a senhora ela falou meu filho mudei de vida tá? quem pegou pegou quem não pegou não pega mais porque agora Cristo entrou tô falando bestia? não o que eu tô mostrando a você é que Jesus queria mudar um lugar e pra mudar aquele lugar ele precisava de alguém diz assim Jesus precisa mudar meu mundo de novo vocês estão fracos demais vamos lá Jesus precisa mudar meu mundo e ele vai fazer isso através de mim quando os discípulos estão comendo Jesus olha lá pra frente sabe quem vem? a Samaritana um montão de homens com ela e ela vem e fala vem, 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 vem dá um pulinho aqui vou mostrar a você olha lá aquele lá eu imagino Jesus olhando pro discípulo e dizendo tá vendo? o que vocês não fizeram em Samaria ela foi fazer você tá esperando que eu vá mudar o casamento de seus pais? você tá esperando que o bispo Oídos que o ministério de Campinas entre lá na sua casa como um passe de mágica pra consertar seus filhos? se o mundo é seu transforme seu mundo através daquilo que está em você você consegue entender isso? tem muita gente que ainda não viu seu mundo ser transformado porque pensa que o mundo vai ser transformado com a ação do outro é sua Deus me trouxe hoje aqui pra falar isso pra vocês vamos mudar aqui pra adiantarmos? Gadara Marcos capítulo 5 Jesus acaba de chegar em território de Decápolis a terra dos gentios lá não tem comida pra seus discípulos lá é um local que não é muito agradável pros discípulos se discípulo já não gostava de não judeu que era samaritano imagine de gentil mas Jesus precisa mudar Decápolis Jesus precisa mudar Samaria Jesus precisa mudar Goiânia Jesus precisa mudar o Brasil é o nosso mundo e agora Jesus atravessa o mar enfrenta uma tempestade porque está em busca de um missionário alguém que possa mudar o seu mundo e assim que ele atravessa o que que os discípulos veem? um maluco cheio de demônio ferido e pelado pensa na visão do inferno aquele cara peladão correndo por discípulos o discípulo deve ter nós somos crentes o pelado chegou Jesus falou como é que é seu nome? o peladão o demônio falou nós somos uma legião Jesus falou não quero saber a quantidade sai dele agora deixa o recipiente vazio os demônios saíram sabe quem ficou? o cara o cara ficou vazio sim ou não? então Jesus entrou porque ele não vai entrar em você quando você estiver cheio você quer que ele entre? ele esvazie-se agora ele está cheio Jesus vai embora de Decápolis sabe o que o ex-endemoniado falou? deixa eu ir com o senhor Jesus falou uau! não senhor vá para a sua casa vá para os seus vá para o seu mundo e mostra não é fala é mostra não é fala é mostra não é fala é mostra pare de falar do evangelho e viva o evangelho para de mostrar a bíblia e viva a bíblia mostra para eles quão grandes coisas fez o senhor por você o evangelho eficiente é aquele que muda você primeiro para depois mudar seu mundo a bíblia nos mostra isso o tempo inteiro uma menina talvez da idade da maioria de vocês moradora de Israel é capturada para morar na Síria a casa do leproso na mão o mundo dela muda e quando ela chega naquele mundo o mundo muda porque ela chegou Daniel muda de mundo e vai para a Babilônia e a Babilônia muda quando Daniel chegou jovens estão dizendo que pela primeira vez na história da humanidade o bastão da geração anterior está sendo passado por uma geração mais frágil menos culta para mim isso não faz sentido uma geração de tecnologia olha todos os aparatos que temos aqui num evento como esse mas o que você faz com o poder que Deus tem colocado na sua vida eu fui chamado para mudar meu mundo e não o seu o meu eu tenho lutado para mudar quanto mais rápido você for para a sua casa para mudar seu mundo mais fácil sua missão vai ficar Jesus visita Decápolis em Marcos 5 em Marcos 8 ele volta a Decápolis dois anos e meio depois da primeira visita para fazer a segunda multiplicação dos pães tem quatro mil homens sem falar mulheres e crianças e quem é que ele deixou para mudar aquele mundo um cara daquele mundo hoje você precisa voltar para seu mundo com poder para transformá-lo você precisa voltar para sua casa para perto de seus pais para perto de seus amigos para perto de seu namorado de seu noivo de seu cônjuge empoderado com a missão de mudar o seu mundo a palavra que Deus colocou no meu coração é essa fala para eles mudarem ou transformarem seu mundo eu quero que você fique de pés quero alguém no teclado por favor se for possível todos de pés quando José era jovem lembra 17 anos tem alguém aqui de 17 anos levante as mãos tem uma turma boa aí preste atenção ele tinha pode baixar a mão ele tinha 17 anos e com 17 anos algo aconteceu sua família o traumatizou um trauma uma ruptura qual era o propósito paralisar interromper a caminhada deixa eu falar uma coisa para você jovem eu tinha aproximadamente 15 16 anos nessa idade eu tive que vencer algumas tentativas de abusos nessa fase eu tive que sobreviver algumas humilhações e bullying nessa fase eu tive que superar não ter um pai e uma mãe para me proteger eu fui criado por um tio e quando a menina que se interessou por mim quis me namorar foi perguntar meu tio ele que estava no lugar de meu pai sabe o que ele disse para ela minha filha não namore este menino ele não tem onde cair vivo esse menino não vai chegar a lugar nenhum minhas notas nunca foram as melhores minhas roupas nunca foram as de marca o sanduíche que eu podia comer sempre era o mais barato minha casa não tinha geladeira aliás lá não tinha luz então não tinha nada as pessoas que olhavam diziam ele não tem futuro sabe onde eu morava? xerém sabe onde eu moro? xerém um dos lugares mais famosos do rio é a barra da tijuca de frente para a praia lá é 50 ou 60 quilômetros de xerém eu posso morar lá hoje se eu quiser comprar uma casa um apartamento naquele lugar andar nos carros que muitas pessoas que moram lá podem andar eu posso mas Deus me chamou para mudar o meu mundo e o meu mundo é xerém sabe o que é mais legal? é que hoje eu não sou mais uma vergonha naquele lugar hoje as pessoas quando olham para mim me veem como alguém que traz orgulho para aquele ambiente eu não sei o que a vida te fez eu sei que ela costuma ser cruel eu não sei o que a vida te fez ou usou alguém para te fazer eu sei que ela costuma usar gente que deveria te proteger para te estuprar para te humilhar para te rebaixar para acabar com a sua autoimagem a sua autoestima porque se destruírem você destrói alguém que teria o poder para mudar esse mundo então você não pode se dar o luxo de ser atingido por essas coisas eu quero orar por você eu quero orar porque talvez você olhe para você e diz pastor a minha vida é muito difícil pois bem não é só a sua a vida é difícil se você está esperando um movimento na igreja mudar a sua vida não vai a reunião da igreja ela é fantástica ela é extraordinária mas eu não sei se você já notou ela é momentânea o que muda as pessoas não é aquele ambiente coletivo é a decisão que as pessoas tomam no individual feche seus olhos neste momento Senhor nosso Deus e Pai ao longo da nossa caminhada cristã já ouvimos tantas coisas já recebemos profecias e palavras que iríamos que nos levaria a lugares altos distantes mas onde tudo isso começa Senhor começa no encontro o encontro daquele desvalorizado nu daquela mulher daquela menina daquele escravo que chega no Egito daquele menino deportado que chega na Babilônia jovens sendo 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 conduzidos para mudar o mundo toma essa geração ó Deus os meus filhos estão nela Pai eu tenho dois filhos jovens em nome de Jesus toma cada menina toma cada moça toma cada mulher toma cada menino a cada moço a cada homem em tuas mãos Goiânia não será mais a mesma depois de hoje jovens estão sendo enviados para mudar em seu mundo seus pais olharão e dirão o que aconteceu com você e você vai dizer eu fui despertado para mudar meu mundo suas amizades e seus amigos vão mudar a dinâmica do seu namoro não será mais a mesma porque antes de mudar seu mundo ele mudou você em nome de Jesus em nome de Jesus agora preste atenção eu disse que fracos inexperientes feridos e solitários são os alvos prediletos do leão do diabo e agora eu quero orar por todos os feridos e eu termino aqui se alguém ou algo te feriu eu queria que você levantasse a mão agora porque eu quero orar por você só os feridos só os que tentam às vezes tirar a dor emocional para a dor física ao cortar sua pele fica com sua mão levantada agora preste atenção você que é amigo dessa pessoa que levantou a mão essa pessoa faz parte do seu mundo é seu amigo é seu irmão é sua amiga então eu queria que você encostasse nela agora assim e desse um abraço segurasse na mão e dissesse você faz parte do meu mundo e hoje eu vou curar você em nome de Jesus aquele que está em mim vai curar toca agora dá um abraço em quem está pertinho de você e nós vamos orar isso eu queria que você lembrasse da dor não tem problema não lembre da dor da vergonha da humilhação do abuso lembre porque a última vez que isso vai te ferir Senhor nosso Deus e Pai a unção a bálsamo em gileade a poder de cura toma cada um dos teus filhos e filhas nesta noite feridos cura essas feridas emocionais essas feridas físicas essas portas de entrada que o inimigo utilizou veremos uma geração ó Deus em nome de Jesus forte uma geração firme essa geração não vai se perder ó Deus em nome de Jesus queremos jovens cheios do teu Espírito Santo queremos jovens ó Deus com uma vida no altar jovens com uma Bíblia não apenas nos lábios mas nas decisões nas atitudes pastores não precisarão sair de sua casa para mudar o mundo destes jovens eles são agentes de transformação quer Babilônia quer Regido quer Assíria quando alguém está cheio de ti Senhor o mundo dessa pessoa muda leva agora ou leva-nos já já de volta para o nosso mundo e eles saberão quem é o nosso Deus em nome de Jesus deixa eu fazer uma pergunta de olhos fechados todos de olhos fechados eu estou com tempo terminei cedo para mudar seu mundo ele precisa mudar você para mudar você ele precisa acessar você se conectar com você talvez a conexão inicial será discada será através de um filho mas logo logo talvez você já receba né um sinal a distância isso vai ampliando se nessa tarde já início de noite você quer voltar para Jesus você quer recebê-lo pela primeira vez se você deseja fazer isso por favor levante a sua mão e eu quero orar por você bem alto assim isso 1,2,3,4,5 tem uma turma grande aqui vira você me instrui como é que eu faço isso então vou fazer o seguinte vocês que estão aqui abram um espaço assim por favor e você que está tomando essa decisão sai do seu lugar e vem pra cá vem pra cá ah dá pra abrir então se abrir eu desço entra pra cá todos que vão tomar essa decisão sai do seu lugar rápido se essa é sua tarde esse é um ministério sério ninguém quer te constranger ninguém quer te expor se Deus tocou em você se Ele falou contigo se Ele acessou você a hora é agora sai do seu lugar agora em nome de Jesus vão vir pra cá então vambora vambora quem for tomando a decisão entra tem que ser rapidinho vambora vambora isso tem gente pode descer que a gente te espera não sei como é que está o horário vem pra cá pode vir tá vindo gente ô gente abre um espaço que tem gente atrás de vocês querendo chegar por favor em nome de ô gente se não sair da frente vocês empurram mas não pode ficar sem Jesus vambora vambora desce depressa olha a fila que está fazendo aqui vem pra cá vem 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 vocês estão vindo pra isso não é então vem cá aqui gente facilita aí a abertura não estou entendendo porque que está parando aqui é porque tem o pessoal da consolidação é isso vem pra cá vem 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 isso abre isso vambora gente isso reconciliar e aceitar Jesus traz ela aqui pra dentro traz aqui uma cadeira pra ela sentar isso vamos lá gente vamos lá vamos lá vamos lá vocês entenderam o que eu estou falando que está vindo gente demais vamos fazer barulho olha aí gente faz barulho Jesus está salvando isso vem pra cá isso vem pra cá isso seu mundo vai mudar seu mundo vai mudar vem pra cá vem 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 tem gente aqui no meio eu preciso que o pessoal abra pro pessoal chegar isso quem está vindo sinaliza assim pra eu esperar isso não está completo sem você vai 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 Obrigado.